E a piroga, como é que anda? Ah, está em nó. Piroga, piroga. Como era grande a piroga dele. Isso é uma história linda, que ele já contou aqui, mas faço questão, que é muito bonita, é uma lenda indígena da piroga de cristal, que é a história de um guerreiro que roubou a filha do pajé. Ele tinha uma piroga imensa, né? Imensa, ele derrubou um jequitibá, então era uma piroga que não tinha mais tamanho. Ele era respeitado pela tribo toda, porque ele saía para pescar, lá vinha aquela piroga cheia de peixe, de vez em quando vinha até um siri preso na piroga.